Oh meu Deus, fazia tempo que não tinha vlog nesse canal, fazia tempo que não tinha nada aqui, vai começar um vlog pra você que gosta de vlog, eu já tô me preparando pra aparecer bem no canal, pra aparecer bem pra vocês no vídeo, então estou usando um negócio aqui no rodrinho, tá? Então se você quiser, se você quer saber o que vai acontecer hoje, domingo aqui, fica aí, que eu vou mostrar pra vocês, paramente estruturada pra sair de casa, minhas olheiras... Depois de 3 horas, o negócio começava às 10, mas as minhas olheiras ficaram ótimas com aquele negócio, sem olheiras, desmaquiagem, já gravei do Mingud, estamos indo agora no Pensacom e... Não, mas acaba às 6, dá tempo, eu vou mostrar as coisas pra vocês, depois eu tô querendo ir lá no Walmart, como eu falei, não sei se eu falei, e no Home Depot, presta atenção, eles não estavam a caminho do lugar, daí a gente passando aqui pela highway, o Rodrigo viu uma casinha de cachorro, assim... Uma caixa de transporte de cachorro ou gato, e aí a gente tá voltando pra ver se tem algum animal lá dentro, porque a gente é desses, né? Então, calma aí, fiquem aí, que a gente vai ver o que é que tem lá. Olha, era isso aqui que o Rodrigo viu, mas não tem nada dentro. Tá vazio. Bom, mas a gente veio conferir. Vai que tinha alguma coisa, né? A gente parou aqui pra comer um sanduíche no Ginger Ale, e eu tô pegando um... Ou, no Ginger Ale, no Five Guys, e eu tô pegando um drink. Aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, gente, eu vou apertar esse, e eu vou querer Ginger Ale, esse daqui. Aí você pode escolher qualquer coisa que você quer. Aí tem vários sabores, ó, tá vendo? Deixa eu só posicionar o copo aqui, eu vou querer o regular mesmo, que é esse, aí você aperta aqui, e aí ele vai sair com mais gêmeos. Apertei esse, acho que é esse que eu escolhi. Aí você aperta aqui o botão, ó, e aí sai no copo, ó, o que você quer. É muito legal, né? Eu escolhi um hambúrguer normal, assim, aqui, ó. Aí você escolhe, né, o que você pode... você escolhe o que você quer colocar. Peguei aqui, o Rodrigo pediu um cachorro quente caché, né, amor? E é isso, e a batata vem aqui no saco, ó. Aqui dentro, não sei se dá pra vocês verem. Ô, meu Deus do céu. Dá pra ver, não, filho? Pra quem tiver com fome, tem cacho de amendoim com amendoim grátis. Ah, é aqui atrás, ó. Amendoim grátis, pra quem quiser. Tá? Então a gente vai comer, e aí depois a gente vai aqui, logo no... Que é, logo aqui atrás mesmo. Sim. Sim, vocês não estão entendendo. Lembra do carro do De Volta para o Futuro que eu amo? Tá aqui atrás. Eu já tenho foto, eu amo. Aí aqui tem umas outras coisas de outro filme. É muito legal vir aqui nesses negócios. Gente, deixa eu falar uma coisa. Esse cara de colete vermelho ali atrás de mim, na minha cabeça aqui, ó. Ele parece o Marty McQuay. Eu amo De Volta para o Futuro. Aqui atrás, então, tem o do Gasbusters, a gente tem o DeLorean aqui, que é o meu favorito. Eu amo De Volta para o Futuro, e vocês sabem que eu amo. E aqui, eu não sei o que que é, mas a gente não tá na feira ainda, tá? É só... O evento acontece lá no hotel, a gente vai lá. Aqui só foi uma parada pra... Porque os carros estão aqui. Rodrigo pagou 5 dólares e agora ele vai tirar foto. Aqui ó. E aí . . . . . . . . . 7 segundos... F***! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Isso é um espaço onde eles Vendem as coisas Lojinhas, né? Lojinhas É, mas tem mais Lojinhas, a gente gosta de lojinhas E na verdade Se eu achar uma coisa do De volta pro futuro Eu vou ter que comprar Porque a única coisa que eu amo de verdade É de volta pro futuro, gente Mas pelo jeito E o Rodrigo, o que você tá fazendo? Tô mandando mensagem pra cara que tá aqui Ah, entendi Super interativo, marido Aqui o espaço que a gente vai, né? É isso? É, aqui tudo Se você quiser comprar Livro, pintura As caras assinam Aí tem atores que tiram foto Já mostrei isso pra vocês uma vez Que tinha que pagar, lembra? Num outro vlog Eu posso deixar no final desse vídeo pra vocês? O vlog anterior a esse Então vamos lá embaixo, ó Agora? Tá bom A gente vai dar a volta por aqui Não, não Você quer descer, a gente desce Tá bom Tá rolando um babado aqui Que eu não sei o que que é Porque eu não conheço os personagens Mas a gente filma Porque você deve saber Né? Essa pessoa O povo vem fantasiado mesmo É a ideia do ano que vem É o que essa pessoa de preto? É da onde? Esse preto com dourado ou o outro? O outro O outro é de um jogo chamado Halo 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 Olha aqui esse negócio Ai, gente, a menininha Ah, para Olha a menininha Que coisa fofa Ali que eu não sei o que que é Na hora anterior Você lembra que tinha Até lá Cabine ali da polícia Que a gente já tinha falado Né, Rodrigo? Quer explicar o que que é A cabine da polícia? É a do TARDIS Que é uma série inglesa A Time Lord Eu não conheço direito Eu sou mais Guerra nas Estrelas Ah, tá bom, gente Então calma aí Deixa eu chamar ele de novo Na hora da Guerra nas Estrelas Já passou a Guerra nas Estrelas? Ah, já passou Pessoa tão ignorante que nem são Só um minutinho Ah, Guerra nas Estrelas era esse, ó Ali, ó Ali, ó Era aquele ali, a Guerra nas Estrelas? E eu não sabia Eu devia saber, né? Aqui, ó Gente, é assim, ó Um conglomerado de pessoas Olhando pelas banquinhas Que vendem as coisas Os artistas mesmo Não estão mais misturados Com as pessoas Com a feirinha como era antes Então, onde que eu não vivo? Rodrigo falou que tem Quem que tá aqui, Rodrigo? Pra gente ver? Pode ser Pode ser Não sabe ainda Vamos pegar uma foto com a Supergirl Ahn? 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 Olha lá as meninas, gente Todos os entusiados Olha lá, olha lá, olha lá O Gordon Quer tirar uma foto com eles? Não Gente, a gente tava procurando uns artistas Aí tem o Flash Gordon ali, ó Ahn? Não vai dar pra ver se cantar Ahn? O cara tá atrás Mas a gente adora fazer essas coisas Que a gente tem que pagar Quando a gente tem que pagar Mas não deu pra ver Eu vou tentar depois mostrar pra vocês direito Mas vocês viram a foto aqui Que a gente tirou, então Dos Fars Tentei, gente Mas o povo tá esperto Não sei se deu pra vocês verem Eu sei que tem o cara da Lagoa Azul, né, Rodrigo? Que você falou? Não Não O monstro da Lagoa Azul O monstro da Lagoa Azul Quantos anos que ele tem hoje? 87 87 Alguém imagina? Se eu achar eu mostro pra vocês Quem gosta de Pokémon e essas coisas Tá aqui, ó Um monte de coisa Pokémon, tá vendo? Um monte de Pokémon Eu sei que tem gente que gosta de Pokémon Tem gente que gosta de... Anime Anime Tá cheio de anime, gente, aqui Tem de tudo Tem de tudo Mas o meu preferido é o De Volta para o Futuro É aquele que eu acho mais real Sabe? Tem coisas do Star Wars E a gente tá procurando o Back to the Future? E a gente tá procurando o Back to the Future Ninguém tem nada de Volta para o Futuro Eu acho que faliu e eu não tô sabendo Hein? Aqui, gente, os Funkos tudo preso, coitados Tem de tudo quanto é coisa que você imagina Uma vez alguém me pediu um Funko das Princesas De uma das Princesas Eu nunca achei Ó, esse aqui só vendia na Target Tá vendo? Mas não, tá aqui Aqui ó, quantos? Pra vocês que gostam Eita, uma variedade O Rodrigo virou pra mim e falou assim Acho que eu vou tomar um Goró A gente tá aqui Do negócio que vem de bebida Acho que eu vou tomar um Goró Hein, gente? Quanto tempo faz que eu não ouça assim Essa palavra Goró? Ai, marido, né? Ele me comprou, deixa eu mostrar Esse homem fica falando a minha orelha Era mais caro Mais caro de todos Ela queria fazer o que? Marido? Esse eu não tinha ainda Marido vai tomar um Goró Daí ele escolheu pra tomar É... Daqui, ó Doctor Who Sonny Ai, meu bem É só tu mesmo Eu peço pra ler isso aqui Vodka Blue Curaçal Orange Juice E esse outro negócio aqui É pra mexer assim, ó Hein? Sete dólares O negócio é verde Eu não quero nem ver Maduro Entra verde e sai maduro É nóis É bom, amor? Gente, olha que legal Tem os funkos das moranguinhos E tem cheiro Não tô acreditando Aqui, gente, olha Pocahontas Essa... Quanto que é essa shelf aqui? Essa é de 15? Ah, essa é de 12 Cada um 12 dólares cada Nessa fileira aqui Qualquer um Nessa imensidão de... De... Gente Acabei de ver o Mickey Em algum lugar ali Ó Agora eu não sei Tem muitas opções aqui, ó Super-heróis 12 também Cada um Ali de onde a gente tava E agora a gente tá aqui, ó Nesses negócios de celebrity room Pra você Só que, óbvio Que não pode tirar foto E não pode filmar Porque eles cobram Pra tirar foto com você E pra filmar Gente, esse daqui, ó É uma coisa pra se conhecer Esse room As pessoas Elas tão sentadas Homem e mulher Cada um de um lado Conversando entre si Eu acho que aí Passa daqui a 10 minutos Aí troca Entendeu? Aí você troca a pessoa E esses celebrities Eu não vou poder entrar Com alguma coisa Filmando Porque não pode Não dá pra... Tem que pagar Lembra que outra vez A gente teve que pagar 40 dólares Se eu não me engano Pra filmar alguém Ou pra tirar foto Com alguém Porque as pessoas Cobram pra tirar foto As pessoas famosas Acho que é disso Que elas vivem Tá? Mas se você me ver na rua E quiser tirar uma foto Comigo Eu não vou cobrar nada, amor Você só divulga Minha arroba Tá bom? Ó Então A gente Calma Estamos procurando As celebrities Só celebrities Gente, não pode filmar ali Nas salinhas Não vai poder filmar de novo Tá vendo? Aí era tipo assim Ó A foto da pessoa Aí a foto da pessoa E aí a pessoa Ficava aqui nessa mesa Só pra vocês entenderem O que que era Tá vendo? Ó Só que A gente chegou A gente chegou Tipo tarde E daí E daí então Não deu Muitas As pessoas Já foram embora Entendeu? Tô ficando assim Na miúda Pra ninguém Pra ninguém me expulsar daqui Assim ó A lista De um deles era Um autógrafo 40 A selfie era 20 Mas o combo dava o quê? 60 O combo era 60 Dá no mesmo Né? O combo Faz o combo Ah não Esse era o outro Era 40 o autógrafo 60 uma foto E se você quer no quadro É 60 também E é assim que eles ganham dinheiro Tá? São os celebrities de Hollywood Amor Entendeu? Enquanto isso a gente fica nessa Né? A gente veio aqui no hotel Ver o que tem Eu tô achando chique Que é o de óculos escuro No hotel Gente Vou tirar uma foto aqui Nessa mesa Com esse negócio verde Que eu acho que vai ficar Uma foto mara Nunca entrei nesse hotel Ontem É o hotel mais velho De pensar Qual é o Rodrigo? Não Não Mas eu tô achando Esse hotel mara Lindo Chiquésimo Olha aquela luz Eu acho que já acabou Tudo por aqui Já acabou tudo por aqui Estamos atrasados É isso? É A gente veio aqui no hotel Mas aqui só tem salas de jogos Esse é um hotel antigo Aqui são os quartos Só que eles fizeram mais andares Em cima do hotel Só que uma curiosidade É o elevador não tem o número 13 E eu lembro ter lido isso uma vez Em algum lugar E eu não lembro o que que se falava Por que que não Não tinha o número 13 Nos elevadores Vem Rodrigo Por que que não tinha o número 13 Nos elevadores? Gente Rodrigo vai mostrar as comprinhas Chegamos em casa já Mostra a revista do Pensacom Para as pessoas Para as pessoas visualizarem Então o que que a gente Foi fazer lá Essa é uma revista Do Pensacom Tá E eles falam dos eventos Que vão ter Quem vai vir Quem vai aparecer Ah isso Tinha um cara que eu queria ver Mas não deu pra ver Que era o Contvaldegor Mas Quem sabe Não fica pra próximo Ou então eu não vou lá Visitar o cara Vamos fazer um churrasco Mostra as comprinhas então Agora O que que a gente comprou Tem isso aqui Ah Eu mostrei pra vocês Mais ou menos né De volta pro futuro A Vanessa já tem um Emet Brown Mas só que esse é um Diferente e tal E como essa edição é limitada Tem um cara que ele Queria vender Ele vendeu por 35 dólares A gente comprou por 35 Mas aí andando na Nas outras Tinha um cara Uma loja que eu conheço Aqui de Pensacola Que vem de gente De vários estados Tá Um cara da uma loja Pensacola Eu vi Ele mostrou 15 dólares Poxa Voltei lá Pediu o dinheiro de volta De volta E compramos por 15 15 dólares Também pô 35 pra 15 né São São quantos 20 Próximo O que que você comprou Star Wars Star Wars Um bonequinho 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 não Bonequinho não Bonequinho não Bonequinho não Bonequinho não Desculpa Tá bom Que mais Uma camisa de Star Wars Camisa de Star Wars Aqui Tá Essa foi quanto? Essa foi 9,99 9,99 E a próxima? A próxima É outra camisa de Star Wars Essa daí é bonito também Olha lá Também 9,99 Pro que tô gordo Então é do Boba Fett Entendi Também é 9,99 A Vanessa também Não quis comprar Uma camiseta Da Do De Volta pro Futuro Mas eu tentei E essa aqui também Eu vou comprar Eu vou comprar Mas é de mulher Porque era de homem Aí você comprou Essa daí também Mostra É da Disney Só que da Star Wars Ah Star Wars da Disney Levanta Isso Não Arruma Isso Tá Muito bem Também foi 9,99 Essa não Essa foi 9,99 9,99 Acho que a mais cara Foi a do Boba Fett Foi 15 Tem mais coisa? Não Só isso Então vamos encerrar o vlog E as pessoas Têm que fazer o que? Joinha pro gordo Joinha pro gordo Né? Eu não sou gordo Eu sou embalagem promocional Tá bom Entendi Então no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Essas foram as nossas comprinhas Participação do Rodrigo Se tiverem alguma sugestão Alguma dúvida Deixem aqui nos comentários Tá bom? A gente responde pra vocês O Rodrigo também Ele sempre dá uma olhada Nos comentários Quando ele aparece nos vídeos Pra ver o que vocês estão falando Ele gosta de ler Os comentários de vocês Tá? A gente se vê No próximo vídeo Então beijo Tchau